E os jogadores do Bragantino estão desfrutando dos quatro dias de folga que ganharam devido à data FIFA. O Massa Bruta vai se reapresentar só na sexta-feira, no período da manhã, já visando se preparar para o jogo contra o Santos, pela vigésima sétima rodada do Brasileiral. Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série A, o Red Bull Bragantino tem 46 pontos, está a nove do líder Botafogo. O Massa Bruta soma 12 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. O time está a seis jogos sem perder. A última derrota foi para o Bahia. De lá para cá, o time vem de vitórias e empates. E mesmo com tudo o que vem acontecendo dentro da tabela em favor do Bragantino, o técnico português Pedro Caixinha ainda mantém os pés no chão. O nosso foco, depois destes quatro dias de pausa, que a equipa vai voltar a ter, vamos nos focar naquilo que é o próximo jogo, que vai ser um jogo super difícil contra o Santos. O nosso pensamento vai continuar a ser sempre jogo a jogo. O Santos vem de três vitórias consecutivas, vem jogando bem, encontrou uma estrutura onde se sentem muito confortáveis a defender aquilo que são os caminhos para o seu golo e depois são também muito verticais após a conquista da bola. Então o nosso foco está aí. Preocupamos o único e exclusivamente com aquilo que é o nosso passo a passo, o nosso jogo a jogo e que o próximo é o Santos e temos que começar a prepará-lo na quinta-feira, São Antônio, na sexta-feira, desculpa. A partida contra o Peixe só irá acontecer na quinta-feira da semana que vem. Até lá, o técnico Pedro Caixinha terá seis dias para preparar o seu elenco para este confronto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.